Boa tarde, senhores deputados, deputadas, todos aqueles e aquelas que estão presentes nas galerias desta casa e a todos aqueles e aquelas que nos acompanham através da TVA, Rádio Digital, redes sociais. A todos, uma boa sessão. E, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e damos a ata por aprovada e, ao mesmo tempo, também foi encaminhado o expediente eletronicamente a cada um e a cada uma dos senhores deputados e deputadas. Nós entramos de imediato em breves comunicações e o primeiro orador inscrito, deputado Lunelli. Deputado Lunelli, Antídio Lunelli, vossa excelência, que falará em breves comunicações, lhe concedo o tempo de até dez minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos nobres colegas deputados e deputadas e a todos os catarinenses que nos acompanham pela TVA Lesc. Uma manchete nesta terça-feira me deixou bastante revoltado. Dentro deste escândalo envolvendo as empresas de ônibus de São Paulo e o PCC, um dos suspeitos de ser o elo da armação é um contador que teve ou ainda tem ligação com a família do presidente Lula. Isso me fez voltar a um passado recente de corrupção, de mensalão, petrolão e uma verdadeira safadeza sem fim com o dinheiro dos contribuintes. Agora as investigações do GAECO apontam que o contador João Muniz Leite, que já prestou serviços ao Lulinha e fez as declarações do próprio presidente Lula, diz ter ganhado, junto com a esposa dele, 640 vezes na loteria. 640 vezes. Alguém em sã consciência acredita nisto? A suspeita é que ele seria, na verdade, um dos personagens centrais na montagem do esquema de lavagem do dinheiro do PCC através da empresa de ônibus UPEBUS. Lavagem de dinheiro, corrupção e governo Lula. Isso não traz a vocês um retorno ao passado? Um passado vergonhoso? No depoimento à polícia em São Paulo, o contador também admitiu que teve entre seus clientes um dos principais traficantes de drogas do primeiro comando da capital, o PCC. Muniz Leite fez a declaração de Lula entre os anos de 2011 a 2015, no escritório de Roberto Teixeira, a quem prestou serviços por 14 anos. Em junho de 2022, a primeira varra de crimes tributários, organização criminosa e lavagem de dinheiro determinou o bloqueio de 45 milhões em imóveis e ônibus de integrantes do PCC e do contador. Segundo o Departamento Estadual de Investigações sobre Narcotráficos, em diversas oportunidades, os valores das apostas feitas por Muniz superaram os prêmios. O objetivo seria esquentar o dinheiro ilegal. Além de prestar serviços de contabilidade para Lula e seu filho, Muniz também era homem de confiança do advogado Roberto Teixeira, o compadre do presidente. Muniz chegou a ser ouvido como testemunha durante a Operação Lava Jato no processo do caso do Triplex de Guarujá. Arquivado pela Justiça e, em 2022, pelo então juiz Sérgio Moro. Quem não está preocupado com os novos casos de corrupção no Brasil está mal informado ou mal intencionado. Enquanto temos brasileiros morrendo na fila dos hospitais, sem remédios, brasileiros morando nas ruas, passando fome ou sobrevivendo sem a mínima dignidade, vemos a farra com o dinheiro público e todas essas ligações absurdas entre o crime e o governo. É revoltante, nobres colegas. Talvez estes casos expliquem tanto o empenho do governo em acabar com a liberdade de expressão no Brasil. Existem políticos que querem continuar assaltando os cofres públicos sem serem denunciados, cobrados ou criticados. Temos que dizer, chega a este projeto de poder que mente ao alegar que protege a democracia quando, na verdade, só trabalha para beneficiar os seus. Outro assunto, senhoras e senhores, que trago a esta tribuna, que nós temos acompanhado a crescente procura pelos serviços de saúde em Santa Catarina. Os dados mostram que mais de 90% dos leitos de UTI dos hospitais estão lotados. As enfermarias e os pronto-atendimentos também estão sobrecarregados. O crescimento do número de casos de dengue e de doenças respiratórias tem ocasionado esta alta procura. Estamos conversando com a Secretaria de Saúde do Estado, dos municípios e com os profissionais do setor buscando soluções. Algumas medidas importantes estão sendo tomadas. Em Jaraguá do Sul, a Prefeitura abriu um centro de atendimento da dengue. No local, a pessoas com suspeita ou confirmação da doença irão receber atendimento médico, hidratação intravenosa e vão poder realizar os testes necessários. Isso vai agilizar o atendimento a quem precisa diante deste surto de casos de dengue e também vai desafogar um pouco a procura nos hospitais. Muitos catarinenses estão apreensivos com as filas da saúde. Resolver esta questão deve ser prioridade de todos. Não podemos achar normal uma mãe ficar com um bebê no colo dez horas esperando o atendimento. É preciso priorizar o atendimento na saúde através de um esforço coletivo entre municípios, estados e federação. Estamos em um país que o governo federal gasta trezentos e setenta mil reais em tapetes para os palácios. Então, vão... Então, não venham dizer que não há recursos. O que falta é senso de responsabilidade, de prioridade e de gestão. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Feita a manifestação, deputado Lunelli. Na sequência, inscrito em breves comunicações, deputado Maurício Peixer. Vossa Excelência, que está inscrito em breves comunicações, lhe concedo o tempo de até dez minutos, deputado. Boa tarde a todos. Saudando o padre Pedro, deputado, nesse momento presidindo a sessão, saudando os deputados aqui presentes, visitantes, o CUT lá de secretário de Turismo de Curupá. Muito obrigado aí pela visita. O que me traz hoje aqui é um assunto que está sendo muito debatido neste momento em Santa Catarina. Até porque teve manifestação até do presidente aqui da LESC em relação como está a saúde. E nós, como deputados, temos que acompanhar, cobrar, exigir providências, mas ser justo e correto com aquilo que realmente acontece. Tenho acompanhado os debates, mas, além dos debates, tem acompanhado, principalmente, a secretária Carmen Zanotto, do seu trabalho que ela realiza e de toda a sua equipe. Por exemplo, em Joinville tivemos um debate muito grande esses dias atrás por falta de medicamentos oncológicos. E foi motivo de grande debate, inclusive de acusações, e que, quando a gente vai ver a realidade, o que é verdade, vimos que tem falha, sim. E, nesse caso, dos medicamentos, foi do governo federal que mandou dizer ou remeteu ao município de Joinville correspondência, dizendo que tinha encaminhado, em novembro do ano passado, esses produtos que estavam faltando, segundo a Secretaria do Estado e o Hospital Municipal de Joinville e São José. E o que aconteceu na realidade é que eles mandaram realmente aquilo que é administrativo, aquilo que é normal todos os meses mandar, que é obrigatório o governo federal e o Estado somente repassa para os municípios. O que acontece é que tem muita judicialização, e nesse caso oncológico também. E aí, esses medicamentos que foram judicializados, que é o mesmo que vem pela forma administrativa, não veio, estava faltando. e o Estado não poderia pegar dessa forma administrativa e colocar no judicializado. E aí, criou-se toda uma celema, uma polêmica, e acabou se descobrindo que quem falhou realmente e não mandou os remédios, os medicamentos foi o governo federal, foi o Ministério da Saúde e mandou dizer que distribuiu aqui sim, que veio, mas era o mesmo medicamento de outra forma. E agora, a gente sabe o que realmente acontece em Brasília. A gente vai atrás, procura saber. Olha só, essa notícia, Folha Política, o Estado de São Paulo trouxe sobre a saúde e distribuição do ano passado de 8 bilhões de reais que o governo federal deu de forma emergencial aos municípios de todo o Brasil. e se você vê, deputado Antílio, deputado Emerson, Santa Catarina, per capita, foi o segundo que menos recebeu, só perdeu para Brasília. 10,1 reais per capita. Encontro, por exemplo, o Maranhão, Maranhão, o Alagoas, do presidente do Congresso, foi 212,92 per capita. Foi 665 milhões, enquanto Santa Catarina teve apenas 85 milhões. Então, nós somos realmente a quinta roda da carroça, como dizia o Luiz Henrique, nosso ex-governador, para Joinville, na época. Santa Catarina é a quinta roda da carroça porque não é olhado. E esse recurso veio através de deputados distribuído por Alexandre Padilha, que é o ministro de Relações Institucionais, que foi negociado com deputados. E, pasmem, muitos desses recursos que foram para os municípios, como tem uma capacidade de atendimento aos municípios que o próprio Ministério da Saúde estipula, pois esses municípios receberam esse recurso, teve município que recebeu mil vezes a mais da capacidade de atendimento. Vou citar um que a Folha traz aqui, por exemplo, o Filadélfia, no Tocantins, tem 7.700 moradores, recebeu um milhão de forma emergencial, mas, segundo o próprio Ministério da Saúde, a localidade só tinha autorização para receber 4.300 reais, milhões de reais. E recebeu 4.300 mil, recebeu um milhão. O repasse, portanto, ficou dos 23.215% acima daquilo que podia receber, desde que recebeu o dinheiro. Sem falar que teve municípios, que, por exemplo, Taguatinga e Tocantins, com 14 mil habitantes, também com hospital, tinham teto de um milhão e pediu recursos para a paz e saúde, mas não recebeu nada. Então, foi distribuído conforme pedidos de deputados federais. e Santa Catarina ficou a mercê novamente e recebeu muito pouco, muita quem daquilo que era possível receber. E alguns deles fizeram tanto atendimento que foi mais do que o percentual de pessoas que tinham na cidade. De cirurgias, por exemplo, eletivas de média e alta complexidade e nem hospital tem. Nem hospital tem. aí vem uma pergunta, onde é que vai esse dinheiro? Como é que é prestado a conta? Quando vem para Santa Catarina, tem que prestar conta desse tamanho de papel. É essa reclamação que o Joinville teve, quando recebe recursos, gasta mais em produzir papel e provas e controle do que o dinheiro que recebe. E aqui nós temos que fazer tudo certinho. Em outros cantos do Brasil, isso não é necessário. Então, a saúde, nesse momento, ela passa por problemas. Vivemos aí uma epidemia, a questão da dengue, quantas mortes que nós temos. Agora, eu estive, sim, no Hospital Infantil em Joinville, deputado Soarato, hoje teve uma discussão, deputado Massoco, desculpa, teve uma discussão bem forte na comissão e disse o correto e falou o correto. Não adianta a gente fazer estardalhaço, falar, tem que ir lá e verificar o que realmente está acontecendo. Eu fui com a deputada, com a secretária de Saúde do Estado de Santa Catarina, lá em Joinville, e no sábado, me parece que na sexta-feira ela fez uma reunião online com o deputado Antídio Lunelli, deputado Vicente, lá em Jaraguá, trabalhou até à noite, até à tarde da noite, domingo, já estava aqui em Florianópolis, foi para Joinville, atendeu em Joinville e anunciou em Joinville, deputado Antídio. Olha só, deputado Massoco, ele anunciou em Joinville e praticamente comprou todo um hospital que está lá instalado, que é do Herácio Gartner, que tem outro nome, Spa Saúde, e comprou as 50 vagas de leitos que tinha. disponível em Joinville, 50 para internar imediatamente, já no sábado mesmo foi já mandado, 50 pacientes que estavam esperando lá nos Piazes, por saúde nem se fala, mas Piazes, e nos hospitais que não tinham vagas, que não tinham vagas. Fez, o governo do Estado está tomando atitude, colocando à disposição da população. A Joinville, pelo menos, acompanhei, Jaraguá nós acompanhamos, e tantas outras cidades que eu estou vendo, nós vemos, o governo do Estado disponibilizando recursos, comprando vagas, e outra, deputado Massoco, essas 50 vagas de hospitais privados, que estão sendo compradas a preço SUS, quando terminar a dengue, quando terminar, que não há mais necessidade de terminar a dengue, não vai terminar, mas vai diminuir bastante o caso em duas semanas, eles vão ser transformados em 400 cirurgias, média e alta complexidade, mês, naquele hospital, que vai continuar sendo contratado, pago com recursos do Estado. O senhor, a parte do deputado Massoco. Meus cumprimentos ao presidente, deputado Maurício, fui muito feliz, o senhor estava, inclusive, participando da Comissão da Agricultura, em online, e fica ruim, porque quando você faz uma grande Comissão da Agricultura, o que estava em debate, era a aprovação de um requerimento para que a secretária Carme viesse aqui para esclarecer algumas informações, que, aliás, sempre veio, mas fizeram da Comissão um debate, praticamente, uma forma de agredir a secretária e generalizando o que teve em hospital. Infelizmente, nós estamos com o problema da dengue, da gripe e influência, inclusive pela falta da vacina da dengue que não está no mercado, e sobrecarregou todo o sistema, não é só os hospitais estaduais, os hospitais municipais, os hospitais particulares, todos os hospitais estão colapsando porque as pessoas estão procurando atendimento. Então, é preciso colocar isso, até tentei colocar com uma forma respeitosa, que não adianta fazer um griteiro lá na comissão, colocar um assessor na frente para fazer uma filmagem, para jogar para a sociedade e se colocando como o salvador da parte da sociedade. A maneira mais correta de tudo isso é juntar todos nós aqui e trabalhar em prol da sociedade buscando solução. E aqui eu quero ressaltar a importância realmente do trabalho que a nossa secretária e a deputada federal Carmen Zanotto veio fazendo frente à saúde. Muito obrigado pela parte. Só para complementar, deputado Massuco, foi a própria secretária Carmen que enviou à comissão o pedido dela vir aqui prestar esclarecimento. Até o requerimento foi feito, mas ela se colocou à disposição. Obrigado. Deputado Emerson, ainda se teve. Na parte do deputado Maurício Peixe, obrigado pela parte. Um minuto, deputado. Só colaborando com a sua manifestação de que a dengue realmente, deputado Antídio, em todos os municípios de Santa Catarina, no estado de Santa Catarina, no Brasil, se tornou realmente uma epidemia. E claro que o governo do estado tem feito a sua parte, assim como os municípios também estão fazendo a sua parte, em Porto Belo, como falou aqui o deputado Antídio de Jaraguá, Porto Belo, ampliando os horários dos seus postos de saúde até 10 horas da noite, além do pronto-atendimento que já existe na cidade. E a secretária Carmen tem sim feito a sua parte com a aquisição de novos leitos de UTI para as regiões onde já estão superlotadas as UTIs. Então é importante se alientar que o governo do estado está agindo rápido, assim como foi também lá no passado com as doenças respiratórias que atingiu Santa Catarina. Então parabéns à secretária Carmen. Tenho certeza que se ela for convidada para vir aqui, vai vir. Mas a gente também tem o canal direto ligado com a secretária pedindo apoio para as nossas regiões. Obrigado, deputado. Obrigado, presidente. Feita a manifestação, deputado Maurício, na sequência, inscrito em breves comunicações, deputado Altair Silva. Vossa excelência que fará uso da palavra em breves comunicações, lhe concedo o tempo de até 10 minutos, antes, porém, sem prejuízo da fala, pela ordem do deputado Antídio Lunelli. Sr. Presidente, eu só gostaria de anunciar aqui a visita do nosso vereador Loreano Costa, lá do município de Corupá, ou Cucha, que hoje prestigia aqui a nossa Assembleia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Seja bem-vindo, vereador, e agora sim, por até 10 minutos, deputado Altair Silva. Meu boa tarde a todos os senhores e senhoras deputados e deputadas, a todos os que nos assistem e que acompanham esta sessão. Sr. Presidente, eu trago como tema principal na tarde de hoje o que se refere à segurança nas nossas rodovias. Nós estamos com um trabalho muito árduo, Assembleia Legislativa, Poder Executivo, O Governo está trabalhando para que nós possamos recuperar as nossas rodovias estaduais em Santa Catarina. O desafio é grande. A gente sabe que pelas nossas rodovias são transportadas a nossa gente, a produção e principalmente no oeste Santa Catarina o agronegócio da qual corresponde por 70% de nossas exportações. e Santa Catarina é um estado de relevo muito acidentado e nós temos uma topografia que de certa forma não nos favorece, mas temos um povo de trabalho que faz as coisas acontecer e Santa Catarina é um estado exemplo para a nossa federação. Por isso, propus o projeto de lei número 98 de 2024 que cria rampas de escape nas rodovias estaduais. Nós gostaríamos de passar aqui um pequeno vídeo o que é essa rampa de escape e a importância que ela tem para com o estado de Santa Catarina considerado as características das nossas rodovias. Eu gostaria que passasse esse vídeo por gentileza. Veja bem lá um caminhão descendo o morro a situação que se encontra. Olha só. Essas rampas de escape salvam vidas. Olha, veja bem, já tinha um caminhão a manobra que esse caminhão faz nessa rampa de escape e ainda consegue se salvar. Veja bem, olha um ônibus transportando o que há de mais precioso nós, seres humanos. Olha esse caminhão desgovernado que ele conseguiu uma manobra cortou a frente e ainda conseguiu se salvar. Por isso protocolamos esse projeto de lei porque é de extrema relevância o investimento que nas rodovias que nós estamos recuperando o investimento que não significa um valor de elevada monta mas que pode salvar muitas vidas. e por isso nós apresentamos esse projeto de lei para que as rodovias que sejam reformadas que sejam revitalizadas e nós temos muitas dessas rodovias que estão em recuperação em Santa Catarina que ela junto com a recuperação seja feita a rampa de escape para proteger o nosso maior patrimônio que são os catarinenses que nela trafegam. esse projeto ele é extremamente importante para dar segurança aos motoristas catarinenses para salvar vida salvar patrimônio e ao mesmo tempo conseguir com que o motorista ao trafegar ele não sinta o desespero e saiba que lá na frente ele sabe que tem um ponto a socorrer. eu vou dar um pequeno exemplo na SC480 que liga Chapecó ao Goiouen ou seja na divisa com o Rio Grande do Sul tem uma grande descida logo em seguida tem uma ponte vários acidentes fatais já ocorreram naquele ponto e como é uma rodovia estadual simplesmente fazer um local de escape naquele ponto vai salvar várias vidas mas imagine uma rodovia Chapecó a Concórdia que é uma região extremamente dobrada com um ponto de escape quantas vidas vamos salvar a serra do Rio do Rastro e em grandes pontos que nós pudermos fazer essas rodovias esse escape vai servir para proteger o nosso patrimônio e a nossa família por isso eu peço apoio a todos os senhores deputados e deputados para que nós possamos acelerar a aprovação desse projeto de lei que ele avisa dar segurança nas rodovias tenho a convicção que à medida que essa lei for aprovada não tenho dúvida que o executivo secretaria da infraestrutura através do nosso secretário Gerri governador Jorginho tenho certeza que vão acatar esse presente projeto de lei e vão implementar nas rodovias catarinenses vai ser um marco para segurança e para com que o nosso motorista tenha tranquilidade que se acontecer algo durante o percurso ele tem pelo menos para onde desviar o seu automóvel o seu caminhão dando a segurança necessária para a trafegabilidade ademais senhor presidente nós agradecemos a oportunidade e temos a certeza que esta casa vai dar a resposta positiva para o presente projeto de lei em breve nós vamos ter ainda mais segurança nas rodovias catarinenses muito obrigado senhor presidente feita a manifestação deputado Altair Silva na sequência ainda em breves comunicações deputado Matheus Cadurim vossa excelência abdica da palavra no momento deputado Camilo na sequência escrito deputado Camilo vossa excelência que se manifestará em breves comunicações lhe concedo o tempo de até 10 minutos boa tarde presidente boa tarde nobres deputados boa tarde as assessorias ao pessoal que nos está acompanhando pela TV ao nesse momento o que me traz a tribuna nessa tarde é para falar sobre a cidade de Palhoça especialmente uma cidade que traz oportunidades mas também revela muitos talentos tivemos lá no município de Palhoça o Ricardo dos Santos o Ricardinho que não está mais entre nós num fatídico episódio infelizmente que aconteceu mas agora eu trago uma grande notícia que é uma da atleta de Palhoça de grande expressão e repercussão a surfista palhocense Tainá Rinker de apenas 21 anos a Tainá ela vai representar o nosso país nos Jogos Olímpicos de Paris que inicia agora nesse mês de julho todos nós sabemos que essa competição reúne os melhores atletas do mundo e a nossa atleta de Palhoça com a certeza e a melhor é a mais preparadas que vai disputar nesse cenário internacional e eu gostaria que passasse o vídeo do resumo da trajetória da Tainá a Tainá ela sempre foi uma apoiadora do e quebrou um paradigma é a primeira vez que isso acontece não um campeão mas uma campeã umação de palmas de Palhaça eu estou muito feliz e obrigado a todas as pessoas por esse esporte e obrigado quanto tempo eu vou ver isso Tchau. Se inscreva no canal. Sempre fui um apoiador do esporte, investi nisso enquanto prefeito e aqui eu quero fazer uma menção e lembrar do trabalho incansável do nosso ex-secretário de esporte da cidade de Palhoça, o José Virgílio Júnior, nosso querido seco, ex-presidente da fundação. Junto com ele criamos diversos projetos sociais voltados ao esporte no município de Palhoça na forma de incentivar. Lá no sul também apoiamos diversos projetos, um deles é o do professor Madeira, um grande parceiro da cidade e um apoiador dos jovens. O esporte é um grande caminho para que possamos elevar essas crianças e adolescentes que muitas vezes trilham caminhos incorretos e através do esporte trazemos eles para esse incentivo. Então sem o apoio da família a caminhada se torna mais difícil ainda. E eu volto a falar aqui da Tainá, uma moradora da cidade de Palhoça, lá da nossa querida guarda do Imbaú, com todo esforço, toda a sua dificuldade, com o apoio do seu pai, o nosso amigo Carlos, conhecido Cachote, ex-surfrista profissional. Trabalharam muito ela desde jovem nessa missão, nessa grande busca pelo alto rendimento no surf brasileiro e aqui ela teve essa grande honraria de representar Santa Catarina agora nos Jogos Olímpicos. Por isso fizemos uma homenagem para ela aqui, foi aprovada por unanimidade de todos os nossos pares e vamos entregar uma placa em homenagem, uma menção honrosa. Então eu quero fazer o convite a todos os deputados para depois nós aqui irmos aqui em frente fazer essa justa homenagem a Tainá, porque ela vai nos representar em julho. Eu quero desejar aqui muito sucesso, que dê tudo certo na caminhada dela e quem sabe ela traga para o Brasil uma medalha dourada, uma medalha de ouro para a nossa nação, que tanto precisa trazer essas alegrias. Então, parabéns a Tainá. E outro assunto que me merece destaque aqui, eu quero parabenizar a todos os empresários que acreditam e investem na cidade de Palhoz. Quando prefeito fizemos diversos trabalhos de desburocratização, fizemos todo um trabalho de facilitação de aberturas de empresas, fizemos muitas visitas a diversos segmentos, diversas indústrias, empresas, comerciantes, de todos os cantinhos de Santa Catarina, mas também do Brasil. Fizemos investimentos consideráveis de publicidade para a atração de empresas. E hoje, quero dizer para vocês que nesse mês que passou, Palhoz foi o município do estado de Santa Catarina que mais gerou empregos formais. Então, eu quero aqui parabenizar a todos os empresários, todos os comerciantes, todos os industriais que acreditam e vão lá e montam a sua empresa na cidade de Palhoz. E também não deixar de parabenizar a toda a administração municipal, na pessoa do prefeito e todos os vereadores que lá trabalham incansavelmente para que nós tenhamos uma cidade muito melhor. Muito obrigado, presidente, e agradeço a oportunidade. Feita a manifestação, deputado Camilo. Na sequência, inscrito deputado Zé Bilton Schaeffer, no momento não se encontra. Deputado Massoco, deputado Massoco, V. Exª está inscrito em breves comunicações. E lhe concedo o tempo de até oito minutos. Na liderança. Deputado Carlos Humberto também se inscreveu no momento não está. Mário Mota, V. Exª estava inscrito. Por favor, enquanto V. Exª se dirige até a tribuna, ouçamos pela ordem, deputado Tiago Zilli. Se me permite, só queria registrar a presença da nossa amiga Adriana de Melo, que faz um trabalho social lá no município muito importante. Seja bem-vinda a essa casa, Adriana, e todas as suas amigas aí. Obrigado, presidente. Ok. Boas-vindas. Agora sim, com a palavra, deputado Mário Mota. Sr. Presidente, deputado Padre Pedro Baldissera, demais colegas, a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação da Alesc, pelas redes sociais, senhoras e senhores aqui presentes. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, por meio da sua Comissão de Educação e Cultura, juntamente com a Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira, a partir de um requerimento de nossa autoria, promoverá, no próximo dia 16 de abril, semana que vem, no auditório Antonieta de Barros, a partir das 19 horas, a palestra O Segredo do Sucesso da Educação em Sobral, Ceará, que se consolidou como referência nacional em educação. Neste encontro, o secretário de Educação do município, Francisco Herbert Lima Vasconcelos, virá compartilhar as experiências educacionais bem-sucedidas daquela cidade com a comunidade da educação catarinense. O município de Sobral, no Ceará, ganhou reconhecimento pelos resultados consistentes, acima da média nacional em avaliações, como o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, principal medidor do desempenho dos estudantes no Ministério da Educação. Sobral e Coruripe, em Pernambuco, são os únicos municípios brasileiros cujas médias, do quinto ao nono ano, se comparam com as escolas privadas do país e muito acima da média das escolas públicas nos respectivos estados. Vibramos por Sobral e Coruripe, lamentamos pelo nível da educação brasileira na grande maioria dos municípios do nosso país. O sucesso que vem das salas de aula segue acumulando títulos. A mais recente conquista foi divulgada no último dia 27 de março, quando Sobral, mais uma vez, ficou em primeiro lugar no Índice de Oportunidades da Educação Brasileira, o IOEB, em 2023, entre as cidades com mais de 100 mil habitantes. Com a nota 6,2, a cidade superou as médias estadual 5,5 e nacional 5,1 neste índice. O resultado em Sobral não é de agora. Há quase 30 anos, a prefeitura daquele município adotou um novo plano de gestão educacional com foco na erradicação do analfabetismo, da redução da evasão escolar e na valorização dos professores. Após priorizar os investimentos em educação e obter sucessivos resultados positivos, Sobral foi considerada pelo Senado a capital da educação no Brasil. Além de Sobral, os municípios de Cururipe, no Pernambuco, e Teresina, no Piauí, há vários anos adotam estratégias gerenciais e pedagógicas conhecidas e de sucesso comprovado e que podem e devem ser disseminadas para outros municípios brasileiros. A promoção e realização desta palestra é uma oportunidade para que a comunidade escolar catarinense possa conhecer e, quem sabe, aproveitar experiências exitosas da educação em Sobral. Acreditamos que este evento irá contribuir para o debate sobre os desafios e soluções para a educação brasileira e para o incentivo à inovação educacional em Santa Catarina. A palestra O Segredo do Sucesso da Educação em Sobral, Ceará, será realizada, eu repito, no próximo dia 16 de abril, a partir das 19 horas, no auditório do deputado Antonieta de Barros, aqui na Assembleia Legislativa. Os ingressos serão inteiramente gratuitos e é importante que as inscrições sejam feitas no link escola.alesc.sc.gov.br, ou seja, no link da Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira. O convite é feito de maneira muito especial a todos os nossos colegas deputados e agradeço a divulgação que puderem fazer replicando esse convite a todos os que forem ligados à educação ou que têm interesse em relação à educação para estarem presentes. Muito obrigado, senhor presidente e demais colegas. É isso. Obrigado, senhor presidente. Feita a manifestação, deputado Mário Bota, assim nós encerramos as breves comunicações e entramos no horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário pertence ao Bloco Social Democrático MDB e PSDB. Consulto o bloco. Deputado Emerson Stein, Vossa Excelência, que falará em nome do bloco, do bloco social democrático MDB e PSDB. Lhe concedo o tempo de até 12 minutos. Senhor presidente, padre Pedro, mesa diretora, deputados presentes nesta sessão legislativa, a todos que nos acompanham pela TV UAU, pela imprensa que aqui se encontra. Agora, eu quero, seu presidente, iniciar. Vamos passar um vídeo para depois eu falar da moção 0061, de 2024, que vai tramitar hoje nesta casa legislativa. Por favor. Agora, falando em investigação realizada pela Polícia Civil, uma pesquisa divulgada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que fez um raio-x da segurança pública no Brasil, apontou que o número de policiais civis e também policiais militares vem diminuindo aqui em Santa Catarina. O efetivo da Polícia Militar de Santa Catarina é o quarto entre os estados que mais encolheu nos últimos 10 anos. Santa Catarina com 16,9% e o Amapá com 16%. Segundo a ONU, a recomendação é de um policial militar a cada 350 habitantes, mas a realidade nacional é de dois policiais a cada mil habitantes. E aqui em Santa Catarina, o número é ainda menor, um BM a cada mil pessoas. Mesmo assim, a Polícia Militar catarinense é uma das mais efetivas do Brasil, ao custo de sobrecarregar os policiais da ativa. Como o efetivo vem baixando, é comum que dê uma esticada, mas por que o que é? Como eu te falei, Felipe, cada vez mais a população está exigente e cada vez o crime está mais organizado. Polícia Militar e o Bombeiro Militar de Santa Catarina, eles fazem milagres. Para a Pras, que o ideal seriam pelo menos 14 mil policiais. Em 2023, o número caiu para 9.580, uma queda de 16,9% no efetivo em 10 anos. Esse analista em segurança pública aponta os problemas gerados com essa diminuição de IPMs nas ruas. Traz uma sobrecarga para o policial, a longo prazo, uma sensação de insegurança, o que é muito ruim também. Porque quando você tem um Estado que começa a se demonstrar inseguro, ele afasta investimentos, ele afasta empregos e ele começa a atrair exatamente aquela pessoa que se beneficia de um Estado onde a polícia não funciona bem, que são os criminosos. Na Polícia Civil, são 3.346 agentes entre delegados, escrivães e psicólogos policiais. Razoável para a Polícia Civil seriam 4.500 policiais. Mesmo com baixo efetivo, a instituição chega à resolução de 77% dos homicídios e de 100% dos feminicídios. No ano passado, só houve concurso para a contratação de 40 psicólogos. Mas para o Secretário de Segurança Pública do Estado, não existe sobrecarga nem na PM, nem na Civil. Nossa intenção maior é fazer entregas. Tanto isso é uma verdade que a gente acabou fazendo o nosso concurso, que hoje está aguardando uma decisão do STF. Nós estamos aí agora arcando o concurso de governos anteriores que não se preocuparam em repor efetivo. Então, se estão se aposentando hoje é porque entraram há 30 anos atrás. E nesse meio tempo nós chegamos a ficar quase 12 anos sem concurso. Em Santa Catarina, o encolhimento das forças policiais estaduais pressionou prefeitos a criarem as guardas municipais como estratégia para garantir a segurança. São 14 municípios que têm a instituição, com efetivo total de 1.058 agentes. O secretário disse que será realizada uma análise para verificar a necessidade de novos agentes para a Polícia Civil. Segurança pública, ela não é gasto, ela é investimento. Por isso que eu tenho trabalhado tanto aqui na Semelha Legislativa, também na questão das guardas municipais dos municípios, no aumento de efetivo da Polícia Civil, dos bombeiros, da Polícia Militar. E eu fiz uma moção pedindo e apelando ao nosso governador do Estado, que tem chamado já, durante o ano passado, alguns concursados da segurança pública. E como foi falado ali por especialistas, há 10 anos, governos não investem em segurança pública em Santa Catarina, não chamando para o quadro de policiais militares ou Polícia Civil. Então, apelo ao governador Jorginho Mello, que eu tenho certeza que vai nos ouvir, esforço para a convocação de praças e oficiais aprovados no concurso público de 2023, para suprir a defasagem da PM de Santa Catarina. Que empreenda esforço para a convocação de todos os praças oficiais aprovados pelo concurso público de 2023, objetivando suprir a defasagem no efetivo da PM de Santa Catarina. E aí eu peço o apoio de todos os deputados, para que a gente possa, sim, pedir ao nosso governador, que tem feito da segurança pública de Santa Catarina o maior esforço. Nós hoje temos a melhor segurança pública do Brasil, mas nós precisamos mais ainda efetivar policiais militares que esperam. São 874 aprovados em todas as etapas para suprir a necessidade e perdas dos anos anteriores. Tenho certeza que o nosso governador vai, sim, nos ouvir, ouvir a sociedade, ouvir o clamor também da Polícia Militar, da APRASC, para que a gente possa chamar aí mais policiais, e apoiar e ajudar mais ainda a nossa segurança de Santa Catarina. Outro assunto, senhor presidente, que foi falado e foi debatido na última sessão, onde alguns deputados falaram da SC 281, de que estava abandonado, ou que estava em ritmo lento. Eu quero aqui destacar, sim, o empenho, a dedicação, o trabalho do deputado secretário Jerry Comper, que imediatamente foi até a SC 281, a pedido do governador Jorginho Melo também, que está empenhado em mudar essa realidade das SCs de Santa Catarina, deixada pelos governos anteriores. E várias SCs já estão em obras, que a gente tem acompanhado, outras estão iniciando, estão em licitação. Algumas empresas que não prestam bom serviço, também têm atrapalhado o andamento dessas importantes obras, mas eu quero passar ali o vídeo, onde o secretário traz a realidade da 281. Está havendo muitas reclamações que a secretaria não está dando devida atenção. estamos em 281 São Pedro de Alcântara Angelina, uma das sete obras incluídas no pacote do BNDES. 632 mil dólares, fruto de financiamento, que vai ser pago pelo governo do Estado. O nosso governador Jorginho Melo inclui esta obra. São quase 30 quilômetros de obras. Uma obra aguardada há mais de 40 anos, e agora realmente saindo do papel. Estamos aqui na SC 281, ao lado do nosso superintendente, em toda a nossa equipe. O município de São Pedro de Alcântara, em São Pedro de Alcântara, em implantação de pavimento. 23 quilômetros, quase 130 quilômetros. Só que nós temos que entender que é uma implantação de pavimento. Então são quase 30 quilômetros, onde a gente depende também muito do tempo da chuva. E essa nossa região aqui, a gente sabe do evento climático, das chuvas que a gente enfrenta aqui. Mas nós estamos aqui, cobrando da empresa, por determinação do nosso governador Jorginho Melo, que venha com mais frente de trabalho, que a gente possa fazer a manutenção dessa SC. Onde tem obra, onde estamos vendo, tudo certo. Mas a SC são quase 30 quilômetros. E nós temos que ter a manutenção dela. Estamos vigilantes, estamos acompanhando, não essa obra, todas as obras que temos pelos quatro cantos do Estado de Santa Catarina. Esse é o governo Jorginho Melo. O governo sério, levando realmente a nossa infraestrutura séria. Quatro cantos de Santa Catarina. Isso é importante salientar. E claro que a gente ouviu aqui outros deputados falando das suas regiões. E temos a certeza que aquela que não iniciou vai iniciar. Porque o governador Jorginho Melo quer reverter essa história da nossa SC de Santa Catarina, que pegou mais de 70% de a SC de estados comprometidos, situação difícil, e quer reverter para 80% de estado de bom e ódio. Deputado Massouco. Cumprimento novamente o presidente dessa casa. Obrigado pela parte, deputado Emerson. E eu quero aqui fazer um complemento ainda à sua fala do quanto tem trabalhado o secretário Gery, toda a sua equipe lá, o grande, atendendo incansavelmente. E acima do trabalho, sempre com muito respeito, com muita conversa, atende todo mundo. Eu tenho, uma época eu tenho ligado para ele às 11h30 da noite para buscar uma informação sobre um tapa-buraco. Estava com o telefone ligado, respondeu, sempre com resposta rápida. Acredito que principalmente os deputados mais antigos que estão nessa casa aqui sabem como estavam as rodovias até o governador e o Gery assumir a secretaria e como está hoje. Então, atenção muito forte. Já temos mais de 60% das rodovias com serviços iniciados. Não podemos esquecer que esse governo está há menos de 14 meses no governo e dando uma resposta muito forte nas obras de infraestrutura e revitalização, ou seja, restaurações em todas as rodovias. Além, claro, de todas as outras secretarias. Mas aqui quero reforçar a sua fala, parabenizar o trabalho do secretário Gery junto do governo, esse alinhamento de proximidade entre a secretaria e o governo de Estado e que estão trazendo bons resultados. Só para complementar aí, muito obrigado. Obrigado, deputado Massoco. Então, trata-se da 281, a total de implantação de pavimento, deputado Napoleão, em quase 30 quilômetros de rodovia, com investimento total de cerca de 130 milhões de reais. Então, que a gente tenha esse trabalho realizado. Uma coisa muito importante salientar aqui e que a gente tem visto, e é importante falar isso, eu que fui prefeito de cidade, o Massoco foi vice-prefeito, o deputado Napoleão Bernardes foi prefeito de Brumenau, e deputados que aqui estiveram, que são prefeitos, foram prefeitos, que quando o secretário trabalha, que está na ponta, resolvendo, a coisa acontece. E o resultado vem. E a gente tem visto isso, deputado Massoco, em alguns secretários da administração, nosso governador Jorginho Mello. Mas também, nosso governador tem que ter atenção daqueles que não saem do gabinete e para ir lá na ponta e resolver as demandas que precisam. Tem que sair, tem que fazer como a deputada Carmen Zanotto faz na saúde, como o deputado OGR faz na infraestrutura, como outros deputados, outros secretários fazem à frente de suas passas. Com certeza, assim terá isto a administração do nosso governador Jorginho Mello, que vem fazendo uma revolução, muito pelo trabalho, sim, dele, principalmente na área da educação, universidade gratuita, que agora está aí levando também para os nossos estudantes esse importante projeto. Então, que a gente tenha, sim, aqui, a solicitação que fizemos para a segurança e que a infraestrutura continue trabalhando muito forte. Muito obrigado, Sr. Presidente. Feita a manifestação, deputado Eberson Stein, na sequência, o horário pertence ao bloco União, PSD e PTB. Consulta o bloco, ninguém vai se manifestar, dando continuidade, ainda no horário destinado aos partidos políticos. O próximo horário pertence ao bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT. deputado Fabiano da Luz, Vossa Excelência, que falará em nome do bloco, tem um tempo de até sete minutos. Muito obrigado, deputado Padre Pedro Balticeira, meus colegas deputados, a todos que nos acompanham. Eu venho hoje aqui trazer mais uma boa notícia do governo federal, entre as muitas que o governo vem conquistando semana a semana, mês a mês, retomando o Brasil no cenário do crescimento, do desenvolvimento e dos recursos que estão sendo anunciados nas mais diversas áreas, reiterando que o governo do presidente Lula está no caminho certo. No ano passado, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, voltou a investir no abastecimento e na formação dos estoques reguladores de alimentos para apoiar a cadeia produtiva dos diversos alimentos. Hoje eu quero falar do leite. O leite impõe em Santa Catarina. Aliás, o leite que tem sido um dos grandes temas de debates nas assembleias legislativas de vários estados, nesse debate com o governo do estado para criar subsídios que outros países têm, que o Brasil não tem, que os estados não têm para ajudar os produtores. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família, Combate à Fome, o MDS, autorizou que a Conab efetuasse a compra em Santa Catarina de R$ 6.610.000,00 em chamada pública de 200 toneladas de leite em pó através do programa de aquisição de alimentos para Santa Catarina. Conforme o superintendente regional da Conab, José Fritti, a chamada pública para aquisição de leite em pó é dirigida aos conselhos estaduais e municipais de assistência social, banco de alimentos, cozinhas solidárias, hospitais, organizações de assistência não governamentais, uma vez habilitados pelo MDS e que já podem encaminhar os pedidos à Conab para solicitar os estoques. A ação faz parte de uma série de medidas que o governo federal está adotando para apoiar a cadeia produtiva do leite, priorizar os pequenos produtores. Além do leite em pó, de acordo com o balanço de 2023 da Conab em Santa Catarina, foram entregues às organizações de apoio social 406.879 quilos de alimentos oriundos de propostas do Programa de Aquisição de Alimentos na modalidade de compra com doação simultânea correspondendo a R$ 1.580.000. Foram também liberados recursos para execução de mais de 20 projetos em 2024, totalizando R$ 9.560.000,00 com aporte do MDS, Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social à Família e Combate à Fome. Em outra linha, foi realizada a oferta em leilão público de 6.150 toneladas de trigo para garantir a renda aos produtores nas operações de prêmios de escoamento de produto, prêmio equalizador paga ao produtor rural com subvenções a serem comprovadas também liquidadas em 2024. Por meio do programa de venda de balcão foram comercializadas 650 toneladas de milho atendendo 63 criadores em 17 municípios catarinenses. O produto foi destinado aos criadores independentes de suínos, aves, bovinocultura e também produtores de leite. Com relação à distribuição de alimentos foram adquiridos produtos destinados à composição de cestas básicas totalizando 20.102 quilos de itens como arroz, feijão, farinha de trigo, de milho, açúcar, leite em pó, óleo e macarrão. A companhia também realizou aqui no Estado a gestão das unidades armazenadoras, vistorias, credenciamentos de armazéns com o objetivo de prestarem serviços de guarda e conservação de produtos do governo federal. No governo Lula, a Conab foi retomada depois de muitas dificuldades, mas vimos aqui que ela tem um papel fundamental para o desenvolvimento do Brasil na redução da desigualdade e para a agricultura para a cidade, na elaboração de políticas de soberania alimentar e de garantias de alimentação barata para a população e também de preço justo para todos os produtores. É isso que o governo tem fazendo. Está fazendo, comprando alimentos, disponibilizando alimentos, apoiando produtores, incentivando os agricultores e colocando o Brasil no rumo do crescimento. Obrigado, presidente. Feita a manifestação, deputado Fabiano da Luz, na sequência, ainda no horário destinado aos partidos políticos, o horário pertence ao bloco Podemos, republicanos e novo, deputado Matheus Cadorim. Antes, porém, essa presidência registra com muita alegria que a presença do nosso ex-deputado estadual, federal, Ronaldo Benedetti, que visita esta casa. Seja bem-vindo, deputado Ronaldo Benedetti. Agora sim, pelo tempo de até sete minutos, deputado Matheus Cadorim. Obrigado, presidente. Colegas deputados, essa noite eu tive um pesadelo. Um pesadelo em que a internet outrora um espaço de liberdade e pluralidade se tornou um campo minado de censura e controle. As vozes dissonantes foram silenciadas, as ideias divergentes foram sufocadas e o debate público se tornou uma caricatura de si mesmo. Eu tive um pesadelo em que o medo se instalava em cada canto do mundo virtual. A censura, disfarçada de proteção, se tornou uma ferramenta de opressão, silenciando críticos e marginalizando grupos. esse pesadelo não precisa e não pode se tornar realidade. Podemos escolher um futuro diferente, um futuro em que a internet seja um farol de liberdade, um espaço onde todas as vozes possam ser ouvidas e todas as ideias possam ser debatidas com respeito e tolerância. A liberdade de expressão é um pilar fundamental da democracia. É o oxigênio que alimenta o debate público, a força que impulsou no progresso social e a luz que ilumina os caminhos da justiça. Sem ela, a democracia se torna frágil, a sociedade se estagna e a tirania espreita na esquina, deputado Maurício. É verdade que a internet apresenta desafios. A desinformação se propaga como um vírus. O discurso de ódio prolifera em ambientes obscuros e a manipulação da informação se torna cada vez mais sofisticada. Mas a resposta a esses desafios não pode ser a censura. Até porque já temos medidas legais para combater abusos e ofensas. A censura é como um veneno que mata a liberdade e enfraquece a democracia. Ela não resolve os problemas, apenas os esconde. Ela não educa, apenas pune. Ela não promove o diálogo, apenas silencia as vozes dissidentes. Em vez de censurar, precisamos educar. Educar para o uso responsável da internet, para o consumo crítico da informação, para o respeito à diversidade e para o diálogo construtivo. Educar para a tolerância, para a empatia e para o respeito mútuo. precisamos investir em ferramentas que combatam a desinformação e o discurso de ódio sem comprometer a liberdade de expressão. Precisamos fortalecer a educação midiática, promover o pensamento crítico e incentivar a participação cidadã na construção de uma internet mais justa e plural. Senhoras e senhores, o futuro da nossa democracia está em jogo. A liberdade de expressão é um direito fundamental do qual não podemos abrir mão, deputado Massoco. É hora de defendermos esse direito com todas as nossas forças de construirmos uma internet livre e democrática de garantir que o pesadelo da censura nunca se torne realidade. Por isso, eu os convido meus colegas e minhas colegas do Parlamento a fincarem o pé em defesa da democracia e contra a censura. Eu os convido a aderirem a uma manifestação pública e formal, uma moção de repúdio às ações que impedem a livre manifestação dos cidadãos brasileiros recentemente promovidas pelo STF. Convido as senhoras e senhores deputados, defensores da democracia a subscrever essa mensagem que será enviada à Brasília dizendo que aqui em Santa Catarina como muito bem diz o nosso hino o povo é grande mas não vingativo e que aqui nunca fomos calados pela justiça e pelo direito. porque nesse grande Estado é cada homem e mulher um bravo e cada bravo um cidadão aqui e no Brasil inteiro censura não. Muito obrigado. Feita a manifestação deputado Matheus Cadorim na sequência o horário pertence ao PP não havendo nenhum orador inscrito na sequência o PSOL também nós não temos nenhum orador inscrito e por fim o horário pertence ao PL e inicialmente deputado Maurício Scudelar que fará uso da palavra no compartilhamento com o deputado Massoco. Vossas excelências tem o tempo de até 16 minutos. Obrigado presidente agradecer ao colega Massoco por ceder parte do tempo só para falar de dois assuntos importantes a questão da saúde colega Márcio foi citado teve vídeo aí de um colega nosso mostrando pronto-socorro atendimento mas esperando isso não é novidade isso vem há anos é histórico por mais que o estado esteja investindo em saúde ainda tem dificuldade ainda mais numa época deputado Emerson de dengue de entrada começo de inverno a mudança de clima vai afetar mães vão estar com seus filhos na porta dos hospitais e tem sim infelizmente qualquer posto de atendimento UPA hospital um pouco de demora isso é natural mas é certo que nunca se investiu tanto em saúde assim como outras áreas como no governo Jorginho Mello e eu vim aqui também para falar de rodovia do nosso oeste você pega aqui a 282 a 470 e sai para o oeste você vai vendo a proximidade do oeste extremo oeste pela precariedade das rodovias a 163 já foi eleita a pior rodovia do Brasil graças a um trabalho da bancada do oeste com recursos do estado hoje está sendo toda em concreto e mudando a imagem das rodovias mas ainda temos outras e a 282 no oeste é um caos eu recebi um vídeo de um amigo mostrando como está a rodovia 282 entre Chapecó e São Miguel do oeste principalmente Pinhãozinho Proeste faz favor aí pessoal voltando para casa hoje trecho da BR 282 Chapecó e quero mostrar um pouquinho para vocês como é que está a situação péssima do nosso asfalto deplorável teve árvore caída buraco está um negócio feio está difícil trecho de Pinhãozinho aquela buraqueira padrão como sempre já faz anos que está assim mas depois piorou os caminhoneiros estavam me dando sinal de luz aí fui descobrir uma árvore caída bem no meio do asfalto é isso que dá falta de manutenção básica buraco árvore caindo e por aí vai esse trecho aqui depois de ir a cima está praticamente intransitável aí o caminhão quase para na pista para poder passar dos buracos veja o estado da ponte como é que está não tem como passar sem pegar um buraco cheguei bem graças a deus mas quantos que estão sofrendo acidente pneu furado se não pior né então mostrar a situação a rodovia federal no oeste catarina felizmente e der masou nas estaduais o governador jordinho já deu ordem de serviço para 283 para 160 para 305 a 160 estão fazendo 300 metros por dia de concreto e a ideia agora com uma nova usina é 500 metros por dia mas o governo federal precisa olhar pelas nossas rodovias e infraestruturas obrigado mas deixo o restante do tempo a voz feita a manifestação deputado maurício escudelar na sequência ainda no horário do pl com a palavra deputado maçocon senhor presidente demais deputados que nos acompanham nosso boa tarde os cumprimentos quero aqui fazer uma saudação especial os vereadores de concórdia que aqui se apresentam no plenário o vereador Mirgo Shingel que está aí como suplente assumindo a vaga desejar para você sucesso bom trabalho esforço de muita luta para chegar onde o senhor chegou então parabéns bom trabalho sei que a suplente está sendo ocupada por um grande profissional bem como também quero cumprimentar o vereador Zagonel que aqui se faz presente mas o assunto que me traça a tribuna senhor presidente e demais deputados é a forma assustadora que a Dengue vem chegando no Brasil e a falta de política de defesa por parte do governo federal Brasil fica perto de atingir 3 milhões de casos de Dengue em 2024 há casos em mais de 95% dos municípios de todo o Brasil 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 tem doses para vacinar Brasil tem doses para vacinar apenas 1% da população contra a Dengue apenas 2.5 milhões de pessoas foram vacinadas pelo menos esses dados são até o final do mês de março a falta de vacina faz com que venha a colapsar o sistema de saúde sejam hospitais municipais estaduais federais particulares com acúmulo de pessoas em pequeno espaço de tempo fazendo com que por muito tempo o paciente tenha que ficar lá no hospital Brasil chega a 1.116 mortes somente esse ano e bate record histórico de toda a história no Brasil para vocês terem uma ideia em 2021 quando o coronavírus o covid matava inúmeras pessoas no Brasil nós tivemos 246 mortes sendo que agora tem mais aproximadamente ou mais de 1.116 pessoas falecidas em menos de três meses essa doença nunca deixou de existir ela sempre existiu o presidente Bolsonaro que tanto foi criticado pela oposição porque agora eu não vejo os deputados do PT eu não vejo a esquerda se manifestar aquela mesma esquerda que muito atrapalhou o presidente Bolsonaro que ao invés de ajudar lá no plenário no senado todo dia tentava encontrar um problema chamando inclusive do presidente de genocida nós não vamos fazer dessa forma nós não vamos ficar acusando o governo Lula agora de ser genocida pelas mortes da dengue agora vamos lá senhoras e senhores há uma diferença muito grande a vacina do covid precisou dez meses para ser desenvolvida para depois entrar no mercado para aqueles que tanto defendem ciência a vacina da dengue há mais de 15 anos isso no mercado isso demonstra a falta de habilidade a falta de trabalho por parte do ministério da saúde porque a princípio o que foi disponibilizado é apenas um por cento de doses para todos os brasileiros isso precisa ficar registrado e nós da direita nós da extrema direita como eles dizem nós não vamos trabalhar para acusar ninguém nós queremos ajudar fazer o inverso o contrário que a esquerda fiz ou seja trabalhavam muito Bolsonaro comprar a vacina antes mesmo de ter a liberação da visa caso tivesse feito seria caçado naquele momento agora para aqueles cientistas para aqueles que defendem a política da ciência onde é que vocês estão agora porque vocês não se manifestam esse é o momento de se manifestar se vocês querem ajudar o Brasil vamos se manifestar e é necessário é com urgência que se compre essa vacina que se coloque essa vacina à disposição para que realmente todos possam ter atendido mas eu venho com outro relatório que para vocês é como uma coisa não condiz com a outra governo gasta 26 milhões com oves e reforma no Palácio do Planalto e com residências oficiais eu estou falando 26 milhões de reais quanto é que o governo federal o governo do Lula aquele que é o pai dos pobres gastou para a compra de vacina para a dengue 12 milhões de reais alguma coisa está errada deputado Antígio as coisas não podem funcionar desse jeito se tem dinheiro para gastar com algo desnecessário tem que ter dinheiro para gastar com compra de vacina então esse é o meu relatório Lula gastou 61% a menos que Bolsonaro em campanha contra a dengue então vejo aqui senhoras e senhores para aqueles que acham que eu sou um defensor desse ou daquele eu estou trazendo dados estou trazendo aqui números em 2021 no forte da pandemia no forte da dificuldade da covid faleceu 241 pessoas de dengue no Brasil Bolsonaro sobre lidar e o Ministério da Saúde com a covid e sobre lidar com a dengue agora tem covid mas muito pouco porém já faleceram esse ano mais de mil pessoas e temos menos de 1% da população com vacina à disposição então há uma diferença muito grande e na época se chamava o presidente de genocida hoje a sociedade precisa fazer a avaliação quem são os genocidas de verdade seria isso presidente muito obrigado com vossa manifestação deputado maçoco nós encerramos o horário destinado aos partidos políticos e portanto essa presidência suspende a presente sessão até às 16 horas no horário da ordem do dia está suspensa a presente sessão